Olá, olá! Iniciando aqui mais um diário de reforma. No vídeo de hoje eu vou basicamente... Nessa saga, né? Eu vou estar basicamente passando essa fita aqui, ó. Foi R$11,00 essa fita, foi R$10,99. Na casa de construção, tá? Eu fui na papelaria, só que eu só achei dela fininha, custava R$1,50. Então eu adquiri essa fita. Eu vou estar passando, tipo, no acabamento. Eu queria já passar no teto, só que a escada que eu tô aqui, ela não tá adequada, não, né? Então, tipo assim, pra me pôr em perigo, eu não vou fazer nela. Mas provavelmente eu vou trazer uma escada pra cá, que vai servir de apoio. Então eu já comecei a passar a fita aqui no... No trem da porta aqui, ó. Aqui e no rodapé. Tá passando ela em todo o rodapé, provavelmente na pia, na outra parte da porta aqui. Eu tava vendo alguns vídeos, eu vou ter que tirar todos os espelhos. Eu acho que essa é de encaixe. Vou ter... Meu Deus do céu! Ah tá, não quebrei. Eu só tirei mesmo. Vou estar tirando todos os espelhos, né? Porque pra desparafusar aqui... Ou eu vou desparafusar, só que aí vai ficar solto. Eu não sei o que que eu vou fazer. Provavelmente também vai passar aqui. E aí... Vou estar protegendo pra dar esses acabamentos. Em outro dia eu vou passar a fita no teto. Essa fita aqui, ela tem 50 metros, tá? É... Eu vou também tentar desparafusar aqui, ó. Esse coisa. Depois de fazer... É... Passar aqui também, né? Na beirada da porta. Por fora aqui. E eu vou fazer esse processo em todos os lugares que tiver rodapé. E onde não é pra encostar a tinta. E lembrando que eu vou ter que fazer no teto também. Depois de fazer tudo isso... É... O que que eu tava pensando? E eu pensei, conversei com algumas pessoas e tal. Antes de eu falar isso, eu vou estar tampando uns buracos também. Que eu não vou utilizar, tá? Pra quando eu vim com a demão de tinta, já cobrir. Eu conversei com algumas pessoas e eu vi que não compensa. Eu tá gastando tempo limpando as paredes igual eu tava limpando. Porque o que que vai acontecer? Primeiro que eu não vou tirar tudo, né? Segundo, se eu for tirar tudo, vai demorar muito tempo mesmo, assim. Tipo, eu acho que nem se tivesse uma lixadeira elétrica, não ficaria do jeito que era pra ficar. Mas, como eu tô querendo solucionar isso o quanto antes e é necessário. Eu vou passar primeiro uma demão de tinta branca. Aonde tá rabiscado, aonde que tá caindo a tinta. Porque eu já passei a espátula, eu já lixei tudo. E aí eu vou passar essa demão de tinta branca. Né? Depois de tampar os buracos, lixar tudo certinho e tal. E aí, depois de vir com a tinta branca, eu vou tingir a tinta com a bisnaguinha. Eu comprei uma bisnaga, tipo aquela xadrez, só que é a Oriente, se eu não me engano, a marca. Foi R$5,90. O rapaz conseguiu fazer por R$5. Lá eu pedi desconto. E aí, eu vou depois tingir a tinta e passar as demões, as demões de tinta amarela, que é a cor que eu quero pra cá. E é isso. Eu vou tentar mostrar o passo a passo pra vocês e vamos lá. Eu vou passar a tinta branca. E aí Se inscreva no canal. E por que eu estou dando tanta importância para essa questão do acabamento? Porque eu assisti alguns vlogs e um deles, principalmente, que é o da Ana Boshi e do José. E o que diferencia a pintura, da pintura profissional para a pintura caseira, é a questão dos acabamentos. Por isso que eu estou focando tanto nisso. E assim, como eu mesma que vou pintar aqui, em questão de, né, para estar limpando depois, contínua, essas coisas, fica mais difícil e tal. Então, eu vou fazer, assim, uma coisa que eu acredito que eu vá saber fazer na prática, né? E fazer mesmo. Não ficar esperando cair do céu, né? Porque enquanto a gente tiver essa mentalidade de que vaca dá leite, né? A gente vai estar sempre esperando, aguardando uma melhor oportunidade e tal. E a diferença mesmo de tudo na vida, gente, é fazer, 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 entendeu? Muitas das vezes a gente não sabe nem como fazer. Mas só da gente começar em fazer, a gente já está entrando, como o Luffy diz, né? Em uma espiral de mudanças, né? E às vezes, assim, vai aparecendo pessoas, sinais mesmos que a gente vai tendo essas percepções. Então, é isso. Vou voltar aqui e fazer isso. Quanto antes. Gente, realmente tentei aqui com essa escada aqui, ó, fazer alguma coisa. Mas não está me dando confiança, então eu não vou fazer. Eu já estava pensando em passar a fita crepe, ó, aqui. Na porta, só que não vai. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui também, ó, é esse trem aqui. Parece que aqui antes tinha um ventilador e aí tinha uma tomada. Só que agora nem serve uma tomada para ir para nada, né? Aí o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que tampar os buracos, limpar, depois lixar, depois limpar a parede de novo. Então, passar o crepão no teto. E aqui, ó, o teto está bem sujo, tá vendo? E ali, é... Eu acho que deu uma infiltração, um mofo, alguma coisa. E está daquele jeito ali agora. Então, o que eu estou pensando? Quando eu começar a pintar, eu vou ter que começar por essa parte aqui do teto para limpar, né, aqui, cobrir ali, esperar secar para depois vir passando a fita aqui nessa parte. O rolo de tinta vai estar tingido, né, de branco ainda. Porque vai ser as primeiras camadas que eu vou passar na parede, tá? Eu vou trocar essa roupa. Olha a cor que eu fiquei. Vou trocar essa roupa, colocar uma roupa mais para me mexer aqui. Ó, gente, uma dica de milhões de ouro mesmo. Eu queria ter compreendido isso há algum tempo atrás. Mas, ó, a ação está no fazer, tá? Ótimo a gente se planejar, ótimo a gente escrever, ótimo a gente se visualizar. Ótimo a gente querer começar a fazer e ótimo a gente começar a fazer, tá? Porque, olha só o que acontece. Eu fiz uma checklist, ó. Que é uma checklist das coisas que tem que fazer aqui. Isso por alto, isso assim, é como se fosse um passo a passo, sabe, da pintura. Para mim, não iniciar, mas para mim, de certa forma, estar bem, né, em questão de limpar, de tampar buraco, de passar fita crepe. Tudo isso, eu fiz essa sequência nessa checklist. Aí, o que que acontece? Uma das coisas que tem que fazer aqui é tampar esses furinhos aqui, ó. Mas, tá vendo que eles estão com o trem dentro aqui, ó? Para eu fazer isso, eu teria que ter as ferramentas adequadas, né? Então, assim, uma chave de fenda, um alicate, alguma coisa para tirar esses trem dali, para enfiar a massa lá dentro. Só que, tá escrito, tá na minha visualização, na minha imaginação, na minha criação. Só que, a maleta tá aqui, ó. Tá parada. Então, não adianta, entendeu? O certo é abrir a maleta, ir lá e tirar o negócio, pronto. Só que, gente, eu complico demais as coisas, é coisa de louca, assim, sabe? Mas, enfim, é isso, é uma dica aí, que o poder tá na ação, que até mesmo na meditação, a gente tem que ir para a ação. Então, as comprinhas de hoje, sim, uma dica que eu vi, tá? No vídeo do Carol, no canal da K, tá? Da Carla, eu acho o nome dela, daquela Cardil. E aí, um rolo de papel alumínio, para tampar a bandeja, para não tingir, para a tinta não tingir a bandeja, tá? O papel alumínio, vocês vão ver aí nos vlogs. Comprei também, é, uma bandeja, eu queria o quente de pintor, mas estava muito caro, e eu encontrei a bandeja de 23 centímetros barata. Então, aí, eu já economizei bastante, tá? Tá? Ela também é de 23 centímetros, tá? Ela, na verdade, é 30 por 30, é, para rolo de 23 centímetros. E tem essas duas, e também essas duas trinchas aqui, porque o que que acontece? É, as coisas que tinham lá em casa, era essa trincha, olha como é que ela, é enorme. E eu falei, como que eu vou dar acabamento com um pincel desse, né? E esses folhos aqui, ó, esses folhinhos, que eu acredito também serve para dar acabamento com um pincel. Então, né, vou, pelo menos, seguir aí e tal. As lona, a lona tá dentro do carro, tem que descer também. Então, assim, enfim, mas tá aqui as coisas, tá fluindo, eu tô com o pensamento, né, focado, né, com direção para isso, então vai dar certo. Gente, outro dia aqui, eu vim para cá, eu já comecei a fazer aqui, ó, tirar... Gente, eu não lembro o nome disso. Comecei a tirar isso daqui da parede, ó, já tirei algumas. É, tô com essa chave de fenda aqui, uma Philips. A Philips e o alicate que tá me ajudando. Aí, na chave de fenda, eu tentei tirar o interruptor lá de perto da porta, só que eu não consegui. Ó, só que eu vim com a pontinha, já puxa, já. E quando não sai, eu não faço a chave de fênis. E ele deixa a possibilidade de enfiar mais para ele. E ele já não sei o que está. Ó, gente, quando eu tentei tirar, tá vendo aqui? Sai um pouco da estrutura, mas depois eu vou vir com a argamassa e vou lixar. Tá, hoje, como tá um pouco corrido, eu vou fazer só isso aqui e vou ter que ir embora. Só que eu vou tirar todos esses aqui que não tem a possibilidade de usar no futuro, tá? E o que for usar, eu vou deixar, ó. Esses daqui mesmo, esses daqui, vão ser os que vão ficar. Porque aqui eu posso vir e colocar uma estante aqui, alguma coisa, sabe? Tipo, um apoio. E porque eu já coloquei. Eu coloquei uma mão francesa e coloquei eles, tá? E o que eu não for usar, eu vou tirar. Tá bem? Ó, aqui também tem um prego aqui, mas tem um. Aqui já não tem. E aí, eu já vou ajeitando isso. Então, acabei de chegar aqui da escola, tá? Tô aqui com essa misturinha de álcool, vinagre, água sanitária, bicarbonato. Pra tá limpando o mofo ali do teto e lá do banheiro, tá? Vou borrifar-se na parede e vou deixar ele limpar sozinho. Eu acredito que depois eu venho com um pano úmido. Depois de fazer isso, eu vou tá tampando todos os buracos que eu tirei, ó. Tá vendo aqui, ó? Desgastado, desgastado. Ali também, ó. Saiu muito, tentei arrancar, saiu muito a bucha. Tirei todas as buchas. E aí, agora eu vou tá tampando elas. Tá. Saquei pra mim pra casa logo, porque eu tenho que estudar pra prova. Tô fazendo alguns cursos também. E é isso aí, vamos. Eu coloquei a massa corrida aqui dentro. Só tá faltando esse espaço aqui pra dar esse rebolgo. E depois eu vou vir com um pano úmido. Tirando o excesso. E vou preencher também alguns outros, alguns buracos que faltam ainda. Eu já fiz muitos. E eu achei mais fácil fazer assim. Eu comecei a fazer com balde, só que depois que eu preenchi os buracos, eu vim fazendo assim. E roçando na parede. Eu achei que economiza mais. Não suja tanto. E aí Vamos lá. Vamos lá. E até mais.